É, realmente a gente, o árbitro, ele tem que correr 90 minutos pra mostrar qualidades quando realmente precisa dele correr. A grama do Estádio Presidente Vagã, antigamente, era uma grama que alagava, realmente alagava. E nós estamos vendo essa grama quase espécie de uma grama sintética, mas não é grama sintética. É um piso novo, é um piso realmente gostoso de se andar. Eu gostaria de hoje começar a apitar futebol por causa do novo Estádio Presidente Vargas.